Adriano Tolosa, prazer. Você vinha também aqui atrás do Guerreiro? Eu vim. Ele é um gênio, né? Ele é ótimo. Estava fazendo um termo pra mim. Vim aqui agora tirar as milhas. Na verdade tirar as milhas eu tirei em semana. Já faz algumas semanas. Vim provar. Sim, a gente estava falando com ele sobre ele faz um trabalho bem personalizado. Hoje eu tenho uma festa. Eu vim aqui e falei, Guerreiro, me salva. Ele já me mostrou um vestido, experimentei, já estava sendo ajustado pra mim. Eu vou na festa com ele hoje. Ah, que ótimo. Isso é bacana. Ele consegue valorizar o corpo das pessoas, né? Sim, sim. É ótimo. A gente estava falando sobre valorização de corpo masculino e tudo. E como o site, a gente fala muito sobre bem-estar, qualidade de vida. Você é um exemplo, uma pessoa que está vivendo muito bem. Você é um rapaz saudável. Você poderia dar umas dicas de alimentação? O que você come? Como é que é a tua vida? Como é que você se cuida? Ah, eu tenho uma alimentação... Na verdade, quando eu fiz a novela, eu tive que fazer uma coisa mais rígida, né? Porque tinha que ter um corpo... Tem padrão de globo, né? Mais definido. É, mais definido. E aí eu tive que zerar a gordura. Mas assim, depois que acabou, eu comecei... Eu não sou tão rigoroso, assim, sabe? É, mas está ótimo, né? É... O atual, o jeito, assim, normal, como tento manter uma refeição... Refeições pequenas, né? De curto prazo. A cada três horas eu como. Eu como bastante proteína e pouca gordura, né? E, por exemplo, se alguém te chamar pra ir numa pizzaria, tudo, você vai? É, esporadicamente eu vou. Esporadicamente eu vou. É, assim, se é uma ocasião especial, né? E eu costumo ter um... É... Um day off, né? Tipo assim, domingo, que eu tiro... Pra dar uma... É, aí se me convido pra uma pizza na quinta, aí no domingo não saio tanto, entendeu? E que tipo de esporte que você faz? Eu faço musculação, treino boxe, faço a bícara yoga, que é uma yoga com uma temperatura elevada, cheia a 40, 42 graus. Olha que bacana! É... Que bacana quanto tempo? Eu faço já um... Tem um ano e meio. Eu comecei no Rio, quando eu morava lá, que agora a Bárbara Paz abriu uma lá em Ipanema, e aqui em São Paulo eu faço na Vila Madalena. Olha que bacana! A gente pode um dia filmar, ver? Pode! Eu acho que eles vão gostar bastante pra divulgar. É bem diferente, eu não conhecia assim. É, porque ela faz eliminar as toxinas no corpo, né, durante a prática, porque você transpira bastante, e o calor faz com que a flexibilidade do corpo ao mente também. Olha que interessante, eu adoro essas coisas, coisas assim, isso vem da medicina milenar, né? Sim, vem sim, exato. Que bacana! Muito legal, muito legal. Que bacana! Então, e você dorme bem? Durmo. Regrada, me dorme grada? Durmo de 8 horas. Bacana, então são os dias que a gente sempre segue, viu? Eu sempre falo pras pessoas isso. Comer a cada 3 horas, fazer exercício, várias atividades físicas em uma só, se até dormir bem. E a cabeça, como é que é? A cabeça é... Stress... Depende da fase, né? Agora eu tô mais tranquilo, eu tô... Tô recebendo uma peça e vou rodar um longa-metragem. Olha que bacana! Peça aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Qual que é? Pode falar alguma coisa? Pode, vai estrear em janeiro, na verdade, né? Chama Diga Que Não Me Amarás, do direção do Dan Rosseto, um diretor muito bom aqui de São Paulo. E o filme eu vou fazer com os diretores Dida Andrade e Andradina Azevedo, que ganharam... Que Quinto de Ouro, de melhor direção no ano passado, que foi o João de Gramado. Isso, sim. E vou atuar com a Flora Rodrigues, Flora... Flora Rodrigues, Flora Diegues, sabe quem é? Flora Diegues. É, que tá na novela da Seis. Você tem uma geração muito boa, né? Você, tem muita gente bacana agora. Tem, tem muita gente, tem, né? Uma carreira que tem muita gente que eu segui, né? Tem uma carreira linda. Eu já fiz um ano de teatro, eu acho lindo. É lindo, né? Assim, eu não segui porque eu tenho minha profissão, a gente tem uma vida muito popular. Mas acho fantástico. Pra mim, funcionou como se fosse... Porque eu não, nada profissional. Fez mais é pra conhecer mesmo. Eu acho que é importante na vida a gente fazer teatro. Eu acho que é muito melhor que terapia. Aí eu acho também. Eu acho que é uma... Você cibera energia, né? Você vive o que você tá querendo viver de outra forma, outros personagens, né? Eu acho que ele é... É fascinante. É muito bom, assim, não só pra profissão. Como você disse, que pra profissão realmente é muito concorrido, né? Sim, sim. Difícil você chegar lá. Mas quem é bom, vai. Chega ali. Chega, não é tudo em seu tempo, né? Parabéns, obrigada pela oportunidade aí, pelo carinho de estar aqui. Conversando com a gente. E dando essas dicas de saúde das pessoas. Isso é muito importante para as pessoas. Prazer foi meu, obrigado. Obrigada mesmo, viu? Saber viver. Saber viver.